O que é uma literatura de bordel, ele se chama bordel, porque ele fica numa foca, certo? Então, esses dois filhos, ele tem histórias de pessoas que estão ficando, tem histórias de filmes, histórias de pessoas que querem contar alguma coisa que elas fizeram. Então, a professora está ensinando, porque nesse livro de bordel, fala de rimas, fala de produzidas, fala de estrofes.